Quem fala assim são a galera que não entende, quem fala sobre a eleição de 2020, ou a falar agora assim, aqui na cidade do Rio de Janeiro não sabe não sabe da misspeça, né porque a situação é complicada a situação é muito complicada, né aqui, não vai o pessoal só vê, enxerga assim, vai entrando nessa parte aqui, falando você tocou no assunto aqui da política da cidade do Rio de Janeiro o pessoal acha assim que o Eduardo Paes é só ele é alinhado ao Nine Fingers tal, o Ramagem é alinhado a Bolsonaro, vai ter equilíbrio, não, não vai ter equilíbrio desculpa, não vai ter equilíbrio a questão o Eduardo Paes, assim ele não é simplesmente o que o pessoal acha, o pessoal acha o seguinte, que o Eduardo Paes, ele é um lacrador, não sei o que sim, ele é um lacrador, mas ele acha tipo assim, vamos pegar aqui sei lá, ele é sei lá, tipo um petista qualquer, assim sei lá, ele é um Lindbergh da vida tipo o Lindbergh tipo o Lindbergh, é um petista mesmo mas o mas não, o Eduardo Paes ele é do Centrão ele é do assim, hoje ele tá no PSD ele foi eleito primeira vez pelo então PMDB hoje é MDB aí ele foi eleito de novo em 2020 ele tava no era o DEM hoje hoje é União Brasil e hoje ele tá no PSD é Centrão o Eduardo Paes assim, a carreira dele política dele sempre foi nisso pro Centrão então tem não é porque o pessoal de fora acha que não o que ele é um aliado do Nine Fingers ele é o ah não, ele é lacrador o cara é de esquerda não sei o que quer plantar pauta SG essas coisas assim não foi por isso que ele o Jair não falou ah, ele tem correlação com Assembleia de Deus com a Igreja Católica aqui ou seja o negócio não é desse jeito, né enfim mas mas a galera não vê dessa forma Isentão o Eduardo Paes ele não é que seja um caso a ser estudado você pra entender a cabeça do Eduardo Paes você tem que ser carioca não é fluminense você tem que ser carioca tipo eu tipo Isentão pessoas que entendam o que é o carioca o espírito do carioca e o Eduardo Paes quer você queira quer não ele encarna o espírito do carioca gosta de samba é putanheiro e fala com todo mundo esse é o Eduardo Paes esse é o espírito do carioca e carioca velho não é carioca novo não é o espírito do carioca velho do carioca que o camarada que pega que valoriza a ala das baianas que adora samba que conversa com todo mundo que pega e não é muito de missa mas ele simplesmente se fizer um culto na casa um culto ou então uma assim que fizer um culto na casa no quintal dele ele aceita o tipo do camarada que por exemplo leva seu filho pra batizar se mover ali também até mesmo por ele ser católico de nascença o Eduardo Paes ele é pouca coisa mais velho que eu é provavelmente por ser católico se alguém falar assim Eduardo Paes o prefeito o senhor topa ser padrinho do meu filho ele aceita Eduardo Paes é esse tipo de cara boa praça cara assim você vê o Eduardo Paes um camarada que eu tava conversando com com o dono do escritório onde eu trabalho um camarada que exatamente encarna também esse espírito carioca de que ele fala com todo mundo e todo mundo gosta dele Zé Carpagodinho o Eduardo Paes é o Zé Carpagodinho mais novo do putanheiro até o crentelho gostarem do cara é assim então as pessoas pra entenderem quem é do Rio de Janeiro e ainda não entendeu do que que o carioca gosta como como político pra ele pegar e votar porque também temos que entender que no Brasil as pessoas votam no político por simpatia ou votam contra o outro por antipatia vide Jair Messias Bolsonaro pra indicar isso no Rio isso é algo muito mais visceral muito mais visceral o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro o político ele o político bom pro carioca é o rouba mais paz o cara ah o cara fuma bebe joga no bicho foda-se mas ele fez algo pela nossa comunidade o nosso voto eternamente é dele foda-se o Eduardo Paes é esse tipo de cara que as pessoas desde o crente ele ou até o putainheiro votam dele pra derrotar ele não pode ser um camarada certinho não pode ser um camarada tipo o Crivella só derrotou o Freixo porque o Freixo ele é o carioca não tolera isso então podemos dizer que o carioca não tolera radicais e o Freixo seria muito radical para o carioca médio mas trigo no Obrigado.